É luta, né? Luta atrás de lutas, né? Eu sou a Daniele, tenho 32 anos, mãe solo, né? Aí eu conto com o Bolsa Família. É o único meio que eu consegui ter um dinheirinho pra comprar as coisas dos meus filhos, né? Essa daqui é a minha dispensa, né? O jeito que tá, né? Tá bem vazia. Comprar mais coisas pra eles, né? Porque às vezes eles quebram a sandália, aí não tem dinheiro pra comprar, né? Igual ela tem uns dois, três meses que eu não consigo comprar a sandália. Porque aí tem que pagar a luz, tem que pagar a água, né? Tem que comprar as coisas de comer, que é melhor comer do que ficar sem sandália, né? Aí vai ajudar bastante. Porque se eu pudesse, compraria. Tudo do bom e do melhor pra eles, né? Porque toda mãe sonha em ter algo bom pros seus filhos, né? Eu tive o prazer de criar o Bolsa Família e tive o prazer de ver muita gente se afastando do Bolsa Família quando arrumava emprego. Na hora que a economia começa a melhorar, na hora que as pessoas começam a trabalhar, espontaneamente as pessoas se afastam do Bolsa Família. Há muita seriedade no comportamento do povo brasileiro. Eu fiquei um bom tempo sem precisar dele, sabe? Assim, quando você pega o seu salário, que você consegue pegar o seu primeiro salário fechado, assim, todinho, sabe? Com mais um ticket de refeição, falava, meu Deus do céu, eu vim de lá pra cá chorando? Foi a primeira vez. Me ajudou a comprar material escolar, colocar comida dentro de casa, sabe? Não era aquele banquete, mas pelo menos ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, entendeu? Aí eu comecei a trabalhar fechado, então eu não precisava mais dele. Então eu abri mão dele porque tinha gente que precisava, eu não. Você tem de onde você tirar sua renda? Por que você vai ficar ocupando de uma coisa que pode ajudar outras pessoas? E graças a Deus, hoje minhas filhas, elas terminaram os estudos, estão fazendo faculdade. Então me ajudou muito na educação delas. Se eu não tivesse na época o Bolsa Família, eu não tinha como ir. Elas comiam, né? Quando chegaram do colégio, tinha comida. Elas tinham pão e leite, né? Elas tinham arroz e feijão. Então ajudou muito. O novo Bolsa Família de R$ 600,00 e mais R$ 150,00 por cada criança até 6 anos de idade. Para que a gente possa, na infância em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças. Legenda Adriana Zanotto